Política financeira da igreja. O jornal Mensageiro da Paz, edição de julho de 1963, fala sobre a relação do pastor com os dízimos e ofertas recebidos pela igreja. Caixa 2, forma de lidar com esses valores doados pelos membros. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ainda na política financeira da igreja, os crentes mais sensíveis fecham as mãos e, embora erradamente deixam de contribuir com as ofertas, E por que alguns têm feito isso? Parece existir aí algo de razão. Porque se eu tenho o meu ordenado X pago pela igreja para as minhas despesas, o que sempre é feito na base de justiça, isto é, de acordo com a palavra de Deus, face às minhas necessidades, com certeza o restante deve ficar no cofre, a responsabilidade de um tesoureiro eleito pela igreja, pessoa de inteira confiança, para ser aplicada de acordo com as determinações que ela tomar, assim sendo o pastor fica isento de qualquer censura. Quando o ordenado não der para cobrir as despesas, qual deve ser o caminho a tomar? Meter a mão no cofre e tirar o que convém? Pedir ao tesoureiro que me dê a importância X e de saída como despensa da igreja? Aí haverá honestidade da minha parte? Tenho o direito de proceder assim, só porque sou pastor da igreja? Como proceder e escapar à censura? Apenas houve excesso de autoridade e falta de visão administrativa nas rendas da igreja. E eu deslizei muito, porque eu usei de um direito que não me é dado, e alguém que está de lado, viu quando comi carne, teve lugar para falar, porque não teve forças para calar, e eu fiquei insultado, e para defender o meu erro, cometi outro não menos grave. Ameacei cortar da igreja quem falasse em tal coisa. Creio que melhor teria sido, se ao invés de tomar aquela atitude, reunisse o ministério da igreja, apresentasse as minhas justas razões, pedisse aumento, então aprovado o meu parecer, levaria ao conhecimento dos irmãos para ser aumentado o meu ordenado, o que é sempre feito com êxito e boa vontade. Se somos chamados para dirigir qualquer igreja, façamos o melhor para ajudá-la. Nunca sangrar o cofre, pois às vezes acontece que aquela igreja tem o cofre sempre emborcado, cuidadosamente espanado, e quando chega o fim do ano, e é dado o balanço, a palavra mais viva do momento é saída, saída, e nunca mais voltará, porque o caminho da entrada é apertado e estrito, e está quase interditado. O interessante é que, em alguns lugares, a saída é maior do que a entrada. Já viu o milagre? Como compreender tal feitiçaria? Cuidado! Deus está olhando e vendo tudo o que se está fazendo. É justo, pois, que saibamos que um dia haverá um ajuste de contas, e a dívida a pagar seja cobrada com justiça. Neste caso, o melhor é contentarmos-nos com aquilo que o Senhor nos dá. Filipenses 4, 11, 12, Hebreus 13, 5. Tenho ouvido muitas vezes essas palavras paulinas faladas em tom, que parecem dizer que quem as profere, ao menos já pensou em praticá-las. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Comparado com Lucas 11, 28. Cuidado com a política no Ministério. Amém. Muzyka Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho